Sasha, bom dia, como que é iniciar a semana com essa vitória convincente no jogo de ontem, sendo que a gente tem uma partida aí na quarta-feira e mais um clássico no final de semana? Bom dia, bom dia a todos, sempre é bom levantar um dia depois com uma vitória, ainda mais um clássico da forma que foi, vindo também de uma derrota e depois fazer uma vitória dessa no domingo de Páscoa, com certeza não tem como começar melhor a semana. Bom dia, Sasha, Lauro da TV Alterosa. Bom dia. Sasha, está ficando cada vez mais claro que a maior disputa por posições deve acontecer no ataque do Atlético, são muitos os nomes, como é que você se vê no meio dessa turma aí para brigar por oposição? Me vejo privilegiado de estar nessa situação, de estar nesse clube, de estar com esses grandes jogadores ao meu lado disputando vaga, acho que isso é muito importante, essa briga sadia, todos nós ali se damos super bem, então isso vai ser apenas um detalhe para todos nós e com certeza a dor de cabeça aí vai ser boa para o Cuca, né? Então a gente todos continuar trabalhando, sempre respeitando quem está jogando, acho que isso que é o principal e a gente vem fazendo isso e a cada jogo vai dizendo cada vez mais quem o professor vai optar. Bom dia, Sasha, Lima, Rádio Minas. Bom dia. Embora você tenha sido o terceiro artilheiro do brasileiro com o São Paulo no Santos, 17 gols, aqui no Atlético você tem se notabilizado por assistências e se falou muito de um Sasha que abre espaço, jogador inteligente, ontem mesmo o pessoal te elogiou bastante, como é que ele abre espaço, cria tabela e você tem aparecido por isso? Como é que é para você nesse elenco recheado de bons jogadores, não ser o jogador que vai fazer tantos gols, mas o cara que vai seguir companheiro e vai abrir espaço nessa briga ou proposição nesse time do Atlético? Bom, se tu pegar minha carreira, nunca foi assim de grande quantidade de gols, sempre teve sim gols durante a temporada, mas nunca foi a principal característica. Então, claro que é sempre bom também estar fazendo gols, ainda mais para a gente que joga ali na frente, mas o importante, eu sou uma pessoa que penso muito no coletivo, às vezes esqueço o individual um pouco de lado e no momento que eu posso estar ajudando com gols, assistência ou até a própria movimentação, eu vou estar ali correndo, dando o meu melhor. Então, acho que é isso que me deixa me sentir um pouco melhor, né? Então, tomara também que os gols venham e a gente possa ter um excelente ano, e não só eu, mas como todos os meus companheiros. Bom dia, Sasha, o Nelson Rafael da Rádio Eldorado. Sasha, eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre o nível das equipes do Campeonato Mineiro. Se servem de parâmetro para o restante da temporada as equipes que o Atlético jogou até agora? Bom, hoje em dia, o futebol evoluiu muito, não tem mais jogo fácil. Fácil, às vezes, é para quem está assistindo de fora, que vê o confronto e já fala, ah, tal time vai sair vitorioso. Mas hoje em dia, a gente sabe que as equipes estão mais qualificadas, e isso torna os jogos mais difíceis. Creio que esses jogos do Mineiro não são parâmetros, pelas equipes que a gente vai enfrentar, tanto na Libertadores, como é um campeonato brasileiro, mas não são jogos fáceis. Então, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível, evoluir a cada jogo, ganhar ritmo, para que quando a gente chegue nesses principais jogos da temporada, a gente possa estar da melhor forma possível, fisicamente, taticamente e tecnicamente. Então, acho que esses jogos são, sim, também fundamentais para isso. Sacha, bom dia, Emerson Pancieri, da Rádio Tatiaia. Bom dia. Você falou dessa questão da evolução, né? É interessante porque essa evolução também tem a ver com essa leitura que vocês vão tendo do que vem passando o novo treinador. Como é que está sendo esse trabalho? Ontem a gente ouviu o Cuca falando dessa motivação que vocês passam para ele, todo mundo com um brilho no olho para querer entender o que ele quer passar. É por aí o caminho? Sem dúvida. A evolução vai ser gradativa, aos poucos. Teve a mudança de comando, formas diferentes de pensar o jogo. Então, a gente está absorvendo isso rapidamente. E, aos poucos, com o treinamento, com certeza, a gente vai evoluindo e vendo cada vez mais o que o professor quer e a forma que ele quer que a gente jogue. Sacha, bom dia. Paula Neto, da Rádio Lavras. Bom dia. A gente viu ontem um Atlético diferente, uma marcação firme, um meio campo também, com o Allan mais preso, e o ataque ajudando muito na defesa contra ataques rápidos. Vocês estão assimilando fácil esse método do Cuca? Bom, como eu falei, ainda tem pouco tempo de trabalho, poucas semanas. A gente tem que ir evoluindo rapidamente, porque vai ter poucos dias de treino. Agora vai começar a sequência de jogos, um atrás do outro. Então, a gente tem que aproveitar e extrair o máximo possível de cada treinamento para poder assimilar o conceito de jogo do Cuca. Então, a gente está no caminho certo. Ontem foi um pouco da amostra de uma evolução de um jogo para o outro. E a marcação, acho que começa lá dos atacantes. A gente não pode deixar de marcar e acabar sobrando pessoal lá atrás. Então, com certeza, essa marcação que a gente começa lá na frente é importante para a bola não chegar tão fácil para o pessoal do meio de campo do adversário. Sacha Rodrigo, da TV Globo. Vou fugir um pouquinho do assunto do jogo passado e do próximo, porque a gente está entrando em uma semana especial, que é a semana do clássico. É um clássico que está aí prestes a completar 100 anos. Você já está há um tempo no Atlético, mas ainda não disputou esse jogo. Vai ser a sua estreia em clássico. Então, aproveitando para perguntar para os estreantes, o que significa um clássico Atlético Cruzeiro que está prestes a completar 100 anos? O que significa estrear num jogo deste? A ansiedade, a expectativa de, pela primeira vez, jogar um clássico. A gente sabe a importância que isso é. Vale muita coisa, é um jogo à parte. Então, a gente tem que se preparar da melhor forma possível para entrar e buscar impor o jogo. E assim como a gente vem fazendo. Claro que tem um jogo de meio de semana, que a gente tem que, não podemos esquecer desse. Mas clássico é clássico. Então, a gente vai trabalhar bem a semana para poder chegar bem no domingo e sair com a vitória. Sacha, bom dia. O Marcos Botelho, Rádio da Massa Atlético, Rádio 90.3. Você já citou aí as movimentações dentro de campo, a evolução. O Cuca também disse isso um pouco na entrevista coletiva pós-jogo. Ô, Sacha, por conta da grande movimentação, você acredita que a parte física pode ficar um pouco sobrecarregada numa temporada atípica e de muitos jogos até? Você acredita, Sacha, que um revezamento é necessário? Ah, sem dúvida nenhuma. Jogando o quarto domingo em quarto domingo é muito difícil um atleta conseguir manter o ritmo durante muitas partidas. Uma hora vai ter que dar uma segurada, uma poupada para que acaba evitando uma lesão ou algo do tipo. Às vezes a gente, né, comenta entre a gente, às vezes é melhor perder um jogo do que perder quatro, cinco jogos e ficar um mês parado aí. Então, a gente tem elenco para isso. Está criando um grupo extremamente forte e qualificado para que essas trocas possam acontecer e o time não sentir tanto. Bom dia, Sacha. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Bom dia. Sacha, semana de clássico aqui em Minas, a gente costuma dizer que uma semana antes e uma semana depois o assunto é só o clássico. Guardadas as devidas proporções e com todo o respeito ao rival, o Atlético fez um investimento muito grande, tem um elenco qualificado, tem um elenco numeroso. Isso torna o Atlético favorito para o clássico? O clássico é, às vezes, difícil botar um favorito, né? Mas nosso elenco, sim, é qualificado, o investimento está sendo feito, é um projeto. Então, a gente tem, sim, por estar vestindo essa camisa, a obrigação de vencer e a gente vai trabalhar forte para isso, sem dúvida nenhuma. E clássico é, semana, são 14, 15 dias, isso falando sobre o clássico. Então, a gente tem que estar preparado para isso e que a próxima semana a gente possa estar aqui comemorando e falando bem do nosso time. Sacha, Pancieri, de novo, eu queria te perguntar a importância de ter, você que é um jogador de frente, né, de ataque, a importância que é ter um Nátio Fernandes também na equipe, né, que é um jogador muito inteligente ali para vocês, acho que facilita as ações, está sempre apoiando caso precise. Eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto. Não, não precisa nem comentar muito sobre o jogador, acho que todo mundo está vendo, né, a gente chama até de magrelo, o magrelo está, não para de correr, vai para lá, vem para cá, faz gol, dá passe. Então, é um jogador de extrema importância que a gente recebeu no elenco, né, que chegou há pouco, mas já se adaptou muito bem. Então, estamos muito felizes e ele, com certeza, sem dúvida nenhuma, deve estar também. Então, a gente tem tudo aí para evoluir juntos, para buscar grandes coisas ali na frente. Sacha, Paula Neto, novamente. Quando o Kuka promoveu as duas trocas, principalmente, saindo o Vargas e saindo o Hulk, ele falou com vocês, quando ele definiu a equipe, o porquê da saída deles e o porquê da entrada daqueles jogadores de ontem no jogo? Não, acho que está girando o elenco ainda para ver as opções que tem, o que ele pode usar e extrair de cada um. Como eu falei, a briga está sendo sadia entre a gente, respeitando quem está saindo jogando. Então, acho que isso é o mais importante para que a gente possa fortalecer. E eles entraram, ontem entraram bem, ajudaram para construir a vitória. Então, não é só os 11 que são importantes, mas sim quem entra também pode decidir uma partida. Então, isso nos traz tranquilidade para respeitar o pneu do treinador, respeitar o companheiro. E todo mundo está trabalhando duro para poder estar jogando.